Bom, gente, já já, né? Ó, a gente pode fazer um esquema assim de ir meio um pouco itinerante ali pelo negócio, né? Quer dizer, passando pelas pessoas, meio em grupo talvez, ou separa talvez em dois grupos, sabe? Mas sempre, não uma pessoa só, ficar meio, um dançar, o outro falar o texto, o outro beijo. Era assim, o parâmetro da Mimi. Mimi queria som de bala Jake. Pode, gente. Deve ser dia 6, não é isso? Sem falar nisso, mole, você falou com o cara da caixa de som. O Jake não tá nem acordado. O cara da caixa de som. O corpo todo esse, então, o corpo estava afirmado. A vida de um homem, não é possível. É impossível. É uma pessoa que acredita, que eu estou atrasado, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. O corpo todo esse, então, você não tem como fugir dele. do outro saiu andando e o outro foi atrás, não sei se ele vai matar mesmo, aí ele foi atrás assim, quando ele vira ele tinha que correr já porque o outro tava já ó, aí foi andando na rua, os dois, tá empinhando na frente e os outros atrás, não é que veio outro lá, na hora se apresenta já a situação, vem o Kujalma, maldito, tava chavecando a mulher dele né, aí foi ó, tapou, três, levantaram a água, aí só se ouviu dois tiros, o Kujalma não conseguiu nem levantar a água, já tava lá estendido, o delegado falou, aí, constatada a resistência à prisão, sei, resistência à prisão, foi tiro mesmo, pra matar e aí Música 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 Esse é o melhor atirador do mundo! 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 A força policial. A mulher presa numa gaiola, né? Ele é spirito! Ele é desse lado, o tenra! Você já era. Não pôde. Ele matou por minha causa. Resistência à prisão constatada. Ele disse um não metafisicado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.